Música Sepete Araju foi um guerreiro indígena brasileiro considerado santo popular e declarado herói guarani missioneiro e o grandense por lei. Chefe indígena dos Sete Povos das Missões, liderou uma rebelião contra os dominadores portugueses e espanhóis. Música Música Muito do que se sabe sobre Sepete Araju veio de índios centenários do sul do país, que preservam sua história de maneira oral, passando-a de geração para geração. Sepete Araju nasceu em uma aldeia indígena que foi atacada por forças portuguesas e ou espanholas, quando ele tinha dois anos de idade, o que o deixou órfão. Os índios guaranis descobriram o menino no local e o levaram para uma aldeia perto dos Sete Povos das Missões, onde Sepé foi adotado por um casal. Seu avô adotivo era um pajé muito poderoso e adorado. Quando Sepé começou a crescer, foi preparado para ser um pajé, mas acabou se tornando um guerreiro devido à sensação de revolta que tinha com os homens brancos por terem dizimado sua aldeia. Sepé não foi criado pelos jesuítas, mas frequentava as missões, onde aprendeu a falar espanhol. Bom combatente e estrategista, Sepé tornou-se líder dos indígenas que lutaram contra as tropas do exército português e espanhol na chamada Guerra Guaranítica, que durou de 1753 a 1756. Letrado e treinado para o combate, ele exercia grande influência sobre seus comandados. O conflito teve início com a assinatura do Tratado de Madri por Portugal e Espanha. Ficou de acordo que Portugal cederia a Colônia do Sacramento à Espanha, em troca da região dos Sete Povos. Para que o acordo fosse concretizado, os povos indígenas deveriam abandonar o local. Contrariando as ordens, os indígenas não aceitaram o tratado e pegaram as armas para defender suas terras, dando início à guerra. Espanhóis e portugueses lutaram lado a lado para expulsar os indígenas das missões. O interesse luso-brasileiro por essa extensa região deveu-se ao gigantesco rebanho de gado, o maior das Américas mantido pelos indígenas. Os guaranis conseguiram muitas vitórias, mas no final de 1775 começaram a sofrer duas derrotas. Em 7 de fevereiro de 1756, após uma série de derrotas, cerca de 1.500 guaranis foram dizimados na Batalha de Caiboté, na entrada da cidade de São Gabriel. Cepé-Tiaraju morreu no combate, provavelmente numa emboscada. A partir desse momento, história e lendas se confundem. Como o corpo do bravo guerreiro não foi encontrado no campo de batalha, espalhou-se a crença de que ele subirá aos céus. Surgiu assim a veneração a São Cepé, um santo não reconhecido pela Igreja Católica. Ele era predestinado por Deus e São Miguel. Tinha nascido com um lunar na testa. Nas noites escuras ou em pleno combate, o lunar de Cepé brilhava, guiando seus soldados missioneiros. Quando ele morreu, vencido pelas armas e o número de portugueses e espanhóis, Deus Nosso Senhor retirou de sua testa o lunar, que colocou no céu do Pampa para ser o guia de todos os gaúchos. É o Cruzeiro do Sul. Cepete Arajú virou um herói popular no Rio Grande do Sul. É atribuída a ele a exclamação épica, esta terra tem dono. Sua memória ficou registrada na literatura por Basílio da Gama no poema O Uruguai, de 1769, e por Érico Veríssimo no romance O Tempo e o Vento. Legenda Adriana Zanotto